Nós recebemos na tarde de ontem essas vacinas, então a partir de segunda-feira, dia 11, nós daremos início à campanha da vacinação de sarampo e também da vacinação de gripe. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase da campanha, nós devemos assinar as crianças de seis meses a quatro anos de idade contra sarampo. Então, todas as crianças devem tomar essa vacina, independente se já tomou ou não, ela deve tomar essa dose da campanha, essa dose de reforço da campanha da vacina contra sarampo. E a vacina da gripe, essa primeira fase da campanha, ela é para os trabalhadores da saúde, tanto o público quanto o privado, e os idosos acima de 60 anos de idade. É importantíssimo que, principalmente as crianças, que as mães levem a caderneta de vacinação e o documento de identificação da criança. A gente sempre pede o CPF ou o cartão do SUS. E o idoso, também, no caso da vacina da gripe, é a mesma coisa. Que leva o seu cartãozinho de vacina, que ele toma aquela vacina todo ano, e o cartão do SUS, que essa vacina a gente também tem que lançar no sistema. Não, independente se a criança já tomou ou não, porque na vacina de rotina da criança, ela toma essa vacina por duas vezes. Ela toma uma primeira dose com um ano de idade, e depois ela toma outro reforço com quatro anos. Então, independente se ela já tomou essas duas doses ou não, ela deve tomar essa dose da campanha agora, nessa campanha contra a vacina. Infelizmente, o sarampo era uma doença erradicada no Brasil. O Brasil tinha, inclusive, até um título de país livre do sarampo. Mas, infelizmente, o sarampo voltou. Nós tivemos aí, recentemente, já notificado no território brasileiro, somente esse ano já, se eu não me engano, seis casos de crianças com sarampo. Infelizmente, é uma doença que pode ter agravamento e a criança pode virar óbito. Então, é importantíssimo que todas as crianças nessa faixa etária tomem essa dose da campanha agora, que nós iniciaremos a partir de segunda-feira. A vacina está sendo distribuída nas unidades hoje, então, a população deve procurar o PSF do seu bairro. Então, nós teremos essa vacina, tanto a da gripe quanto a do sarampo, em todas as nossas unidades. A gente está com essa campanha da vacinação contra a Covid, agora, simultaneamente, mais duas campanhas, que é a do sarampo e a da gripe. Então, nós continuamos também com a campanha da vacinação contra a Covid. Então, é importantíssimo que todas as pessoas que ainda não se imunizaram, não completou seu esquema vacinal, que procurem as nossas unidades para estar tomando a vacina da Covid também. Aquelas pessoas que, às vezes, nós sabemos que ainda existem, algumas pessoas que não tomaram nenhuma dose. Então, a gente tem vacina para a primeira, para a segunda, para a terceira e agora também a quarta dose para os idosos acima de 80 anos. Eu gostaria até de frisar essa etapa da vacinação contra a Covid para esses idosos acima de 80 anos. Então, que os familiares se atentem ao cartão de vacina desse idoso e ele, tendo lá um intervalo de quatro meses que ele tomou a terceira dose, ele já pode ir até a unidade para estar tomando essa quarta dose, essa dose adicional. Obrigado.